Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo! Olha meus amores, do nada me arrumei, tomei um banho e vou no dentista, ó, peguei minha bolsinha com documento, a abituração do meu dente aqui caiu, eu vou ter que ir lá, porque se ficar em casa com a abituração que caiu, né, aí se começar a doer, aí é pior, aí eu vou ter que ir, aí as coisas já estão prontinhas, já varrei a casa, já tá tudo pronto, almoço pronto, aí eu vou lá, e se der eu gravo um pouquinho pra vocês, se der aí eu filmo, e eu me vesti aqui rapidinho, ó, a bolsinha combinando com a rasteirinha, e é isso meus amores, meus planos não era esse, né, meus planos era ficar em casa e ir à tarde pra igreja, mas se der tempo eu vou pra igreja sim, aí eu filmo um pouquinho pra vocês. Olha meus amores, já marquei pra o dentista, e tô aqui nessa loja, ó, cheio de gente, tá tudo na promoção, aí eu vim dar uma olhada, só vai ver aqui pilado de gente, aí eu vim aqui, eu sou a última do dentista, e tem várias coisinhas aqui na promoção, tudo pela metade do preço, ó, é muita coisa, o que falta é o dinheiro, né, olha só gente, a bolsa, que eu comprei lá, um tanto de coisa que eu comprei, gente, nem filmei muito lá, porque tinha muita gente, muita movimentação, agora eu tô indo lá pro dentista, com esse monte de bolsa, olha meus amores, tô aqui esperando, tem um monte de gente na minha frente, eu sou a número 18, eu vou esperar, a próxima vai ser eu, gente, ó, daqui a pouco você é atendida, e a hora, não entende, olha meus amores, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na loja, que tava as coisas, tava tudo em promoção, aí eu nem tinha planos de comprar tudo isso, gente, eu só fui atrás de umas coisinhas, e voltei com isso tudo, porque tava realmente muita promoção, aí eu tinha que aproveitar, aí eu comprei, ó, essa saboneteira aqui que é enorme, eu, agora o preço dela eu não tô lembrada não, e essas, essas vasilhinhas aqui de páscoa, pra mim colocar feijão na geladeira, ou qualquer coisa que eu quiser colocar, deixa eu ver se tem um preço, nessa não tem não, mas essa foi o mesmo preço dessa, aí eu comprei prendedores de roupa, ó, a 6 reais, os prendedores saíram a 3 reais, cada cartela dessa, 3 reais, aí eu comprei duas dessa, e essa daqui, gente, foi 1,50, então, ela é de, ela é de 2,99, ela saiu por 1,50, e isso aqui é pra colocar os prendedores, ó, deixar penduradinho aqui no, no varal, aí eu trouxe um pra mim, um pra minha filha, a Ana, pra ela colocar os prendedores dela, e um prendedor desse também, eu vou dar a ela, uma cartela dessa, e um desse, aí eu comprei essa vasilhinha aqui, sempre eu quis uma dessa, ó, que é duas fininhas, uma em cima da outra, aí eu comprei um verdinho, e essa daqui também, pra colocar coisas na geladeira, elas são de 8 reais, ficou por 4 cada uma, mas se não me engano, a mulher fez por 3 cada uma dessas daqui, ó, eu vou somar direitinho pra ver se ela fez por 3, ou se saiu a 4 reais cada uma vasilhinha dessa, e eu tava precisada de uma tábua de carne, ó, essa é bem grandona, ó, maravilhosa, aí gente, olha o preço dela, em todo lugar é esse preço mesmo, 30 reais, comprei por 15 reais, essa tábua de carne, é bom até pra cortar carne, né, de churrasco, porque ela é bem espaçosa, e comprei aqui, ó, esses porta-retrato, a 11 reais cada um, aí ficou a 6 reais cada um, aí eu comprei dois igual, ó, e esses dois igual, aí tudo saiu a 6 reais cada um, e esse coisa aqui, que é pra colocar os perfumes em cima, os perfumes desse aqui, é na, no quarto dele, eu, eu pensei que tinha um preço, é de 8 reais, não sei se era 8, não, era 14 reais, ficou por 7, me lembrei, ficou por 7 reais essa bandejinha, ó, ela é bem resistente, é um cinzazinho, um cinza bem clarinho, e comprei esses três, é, comprei essa vassoura, saiu a 4 reais, tava muito baratinho, aí eu trouxe, e esses três vasos aqui, ó, pra colocar a planta, esses vasos são a 8 reais, saiu a 4 cada um, deu 16 reais, né, todos. E é isso, gente, foi muito bom essas comprinhas, nem tava pretendendo fazer, mas Jesus abençoou, e eu comprei, e agradeço a Deus por tudo. E todas essas comprinhas, gente, saiu a 88 reais e 50 centavos, e eu achei que valeu a pena, só essa tábua aqui, gente, valeu a pena, muito maravilhosa, e esses porta-retratos também, que eu tava querendo muito, aí só os porta-retratos, e a tábua pra mim, já valeu a pena, e as outras coisas também eu gostei, e só agradeço a Deus por tudo. Meus amores, já lavei, ó, a vasilhinha, e coloquei charque, essa roxinha aqui vai ser pra mim colocar a charque, jabá. Aí eu coloco na geladeira, ó, assim, e fica muito bom, gente, ó. Eu amei. Aí a outra, né, a branca, vou pegar pra lá. Aí essa daqui, ó, eu vou ficar colocando feijão. Aí eu coloco feijão aqui. E essa daqui vai ser pra charque, eu amei. Aprovado. Começou a traquinajar, não foi, seu Zé? Tem que ter aginado. É. E tá ficando bom, Outro dia, eita, ia tomar um bão de massa agora. Outro dia ele fecha a parte, ó. Essa parte aqui, e o outro lado, agora tá fazendo essa. Aí quando pintar, fica tão lindo, eu saí daqui. aqui também, ó. Ele fez. Aí falta terminar mais pra cima. E vai fazendo devagarinho. Sim, gente, eu coloco, é, meu esposo colocou ali, ó, o, aquele mutiluzinhozinho que fica aqui atrás. Aí vai ficar ali agora. Olha o dia, como tá lindo, Deus. O céu tá azulzinho, parecendo verão. Olha como ficou bom, olha. Aí só falta agora, esse lado aqui, esse lado aqui, gente, ó. Aqui. E ele tá já terminando. Tá só usando o restante da massa. Né, Carlos? É. ó, ficou bom. Ó, ficou bom. Esse dia eu faço mais. Uhum. Toda vez faz um pouquinho, devagarinho, ó. Aqui tá ficando maravilhoso. E o dia tá muito lindo de sol. Ó, que céu. Bem azul. Olha, meus amores, os porta-retrato que eu comprei, ó, coloquei dois aqui, ficou lindo, gente. Essas fotos aqui, ó. Eu e meu esposo. E aqui, é, Ana, Jane, fez aqui, é eu e meu esposo. Quando a gente fez o passeio, lá em São José, no mês de janeiro. Esse ano a gente foi, né? Aí eu tirei essas fotos, ó. Ficou linda. Amei. Ficou maravilhoso. Bom dia, meus amores. E eu vou tomar aqui um cafezinho. Esse café, eu tô deixando ele enfriar, gente. Tô com tanta saudade de tomar café. Aí eu vou deixar ele enfriar. E eu vou comer um pãozinho aqui, ó. Aceite queijo. Aí eu nem vou esperar. Todos estão dormindo. E eu não vou esperar, porque eu vou comer pra tomar o remédio. E também vou comer um pouquinho dessa bolacha. Aí, esse dente que o doutor arrancou, ele não tá empatando de eu comer, sabe? Eu tô comendo devagarinho. E não tá incomodando. Graças a Deus. Tá dando pra comer. Da outra vez, eu fiquei pior. Só que dessa vez, eu passei mais sufoco lá. Porque tava bem colado o dente, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vou comer aqui pra tomar o remédio. Já passei um cafezinho. Ana tá aqui. Ela vai tomar um cafezinho. Ela ama café. Aí eu já fui cobrir aqui, ó. Eu cobri, né? E é isso, gente. Depois ela ajeita aqui o café. Essa aqui também tá dormindo. Jennifer. E meu esposo também. Olha, meus amores. Hoje, em comemoração do Dia dos Pais, eu vou fazer duas tortas. Uma de frango, né? Peito de frango. Eu vou colocar na panela. Daqui a pouco eu vou cortar. E outra de carne moída. Quem vai preparar a carne moída é a Ana. E quem vai preparar o peito de frango é a Zequias. Eu só vou colocar na panela, né? Com os temperinhos. Pra cozinhar. E quando tiver cozinhado, eu pego o caldo. Faço a massa com o caldo do frango. E essa aqui fica balançando a panela e desfia todo o peito de frango. Aí ele prepara e eu faço a massa no liquidificador. Aí tem aqui, ó. Milho com ervilha. Aqui só é milho. Aí eu vou colocar cada um. Em cada um, né? E vou fazer a massa no liquidificador. Se precisar de mais massa, tem ali. E esse molho, se precisar de mais molho. Com certeza eu acho que vai precisar de mais molho. Aí tem ali também. Tem fermento. E eu lavei as loucinhas aqui, ó. E tem umas vasilhas ali no tanque. Quem vai lavar é a Ana. E é isso, meus amores. Agora, enquanto tá descongelando, eu vou forrar a minha cama. E vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. A tábua. É... Eu vou pegar ela. É depois, sabe? Pra cortar algumas coisinhas. Mas eu coloquei aqui por enquanto. Aí eu vou precisar dessa espátula. Disse aqui pra passar nas formas. E, gente. Essa tábua. Eu vou mostrar o papelzinho. Olha, meus amores. Essa tábua de carne vem com o manual. Aí... É... Eu fiz corretamente como manda aqui. Sim, gente. Aí eu lavei. Ó. Lavar bem antes de usá-la pela primeira vez. Aí eu lavei ela bem. Aí enxuguei. E após limpeza, passar óleo de soja ou azeite. Aí eu passei óleo por ela todinha. Pelos dois lados. Todo canto. Aí eu passei óleo. Eu deixei. Aí quando for uns 15 minutos depois. Eu lavei ela de novo. Enxuguei. Ela tá prontinha pra usar. Conforme manda aqui, ó. Aí eu fiz do mesmo jeitinho. E eu amei. Essa tábua é bem grandona, gente. Aí tem a redonda. Ana tem uma redonda. E eu comprei a quadrada. Que eu achei que super combina. Quando for fazer um churrasco. Ela... Aliás, todas prestam, né? Todas são boas. É coisa da minha cabeça. Né? Essa aqui, ó. Aí eu gostei dessa daqui. E já vou tirar ela pra gente usar. Pronto, meus amores. Vou ajeitar aqui, ó. A cama. É... Vou forrar outro pano. Tirar tudo pra lavar. E vou também trocar a cortina. Colocar uma cinza. Vocês vão ver como é que vai ficar o quarto. Música... 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 Tchau, tchau. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó. Vai ficar assim. Vou colocar nenhum paninho aqui não, sabe? Vou deixar simples, mas ficou muito lindo. O tapetinho tá aqui e ficou bem aconchegante. Tá limpinho, sempre eu limpo, sempre eu limpo os quadros, sabe? Passa um paninho e tá tudo limpinho. Aí, quando eu melhorar mais da minha boca, né? Porque eu já tô fazendo coisas demais que não era pra fazer, né, gente? Porque eu não sei ficar quieta. Mas, outro dia, eu passo o pano na casa todinha de novo. Aí, arrasto a cama, passo por ali, vou passar o aspirador de pó no quarto, passar o paninho. Mas, hoje, não. Porque também não tá tão sujo. Aí, eu vou pedir pra trocar a cortina. Ficou lindo. Eu amo, gente, essa almofada, ó. É muito gostosinha. Essa é um cremezinho, quase branco. Pronto, meus amores. Só falta trocar aqui, ó, a cortina. Aí, eu vou pedir pra tirar a cortina. E, ali, fica os remédios, ó. Os que eu tomo todo dia, eu já deixo lá na cozinha. E, aqui, os outros remédios. E, aquele pano vermelho ali, é a minha bolsa, que eu comprei na Shopee. Ela tem um cheiro muito forte de prástico. Não é prástico. De coisas novas, de fábrica. Aí, eu deixo ela ali, ó. Aí, eu não vou amostrar colocando a cortina. Eu só vou mostrar depois que colocar. Aí, tá essa daqui, bege, ó. Aí, eu vou colocar uma cinza. Aí, depois, eu mostro pra vocês. Olha, meus amores. Aqui, ó, o frango. O peito do frango, eu cortei assim, gente. Pra ser mais rápido, ó. Aí, eu coloquei todos os temperinhos. Coloquei molho de alho. Coloquei uma banda de uma cebola. E, vou refogar. Que é pra ficar mais gostoso ainda. E, a água tá ali, ó. A água esquentando. Mas, eu já vou colocar aqui. Aí, eu vou colocar na pressão. Por uns 15 a 20 minutos. Pra ficar bem cozinhadinho. Aí, depois, eu vou querer esse caldo. É por isso que eu caprichei, gente, ó. Porque, eu quero caldo bem gostoso. Pra fazer a massa. Aí, depois que a Zequinha saculejar, né. A carne vai ficar toda desfiadinha. Aí, ele vai fazer o recheio. E, é coisa rápida e prática. Porque, a carne já está bem preparadinha, ó. Mas, ele vai colocar temperinho de novo. Só que, não precisa tanto, né. E, Ana vai fazer a carne moída. Aí, eu só vou fazer a massa. Quando tudo estiver pronto. Olha, quem é que vai pra casa do papai. Passar o dia dos pais, né, Dine? Nem posso falar muito da música, senão, dá direito. Tudo bom, né, Everton? Tudo bom, né, gente? Tchau, meu amor da vovó. Aí, de tarde, ela vem. Que a gente vai pra igreja. Né, Everton? Tá encandeado? Tá. Olha aí. A mocinha de vovó. Toda colorida, ela tá hoje. Tá vendo? Eu disse a ela que ela tá parecendo um arco-íris. Gostei. Não. Olha quem tá preparando a carne. É ela. Carne moída. É. Ela torta. O frango vai ser a Zequias que vai preparar. Aí, ela tá aqui preparando, gente. Vai ficar muito gostoso. Quando eu como macarronada na casa dela, é uma delícia. E eu já abri aqui, ó. Os temperinhos pra ficar mais fácil pra ela. Ficar mais rápido e prático. Aqui tem um milhinho com ervilha. Ó. Tomate correntinho. Tudo cobertinho, né? E daqui a pouco eu vou fazer a massa e vou mostrar pra vocês. Olha, meus amores. Agora chegou a vez de Zequias preparar o frango, né? A carne moída que a Ana preparou já tá no fogo. Ali, ó. Cada torta. É. Cada massa eu vou colocar dois ovos. Porque eu vou fazer pro frango e pra carne moída. Depois eu mostro pra vocês. A carne moída, a senhora vai usar também o molho da carninha? É, eu vou usar. Se sobrar o molhinho, né? Que eu vou usar o molho. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou usar o molho do frango. Tá ali cobertinho. Ó, aqui a carne, ó. Que a Ana preparou. Aí, a coisa que eu ia preparar nessa. Com o frango. Aqui o frango. Aí, gente. Eu tirei o pito, ó. Daqui, quando foi saculejar, né? O frango. Aí eu vou aproveitar, né? E coloquei. Porque eu vou passar um brombiozinho aqui pra limpar. Pra ficar bem limpinho. E o frango, ó. Eu coloquei pra cozinhar aqui. Com os temperinhos. Com um pedaço de cebola. Molho de alho. Uma pitada de sal. Aí ele tá tão cheiroso. Aí, a Zequinha vai preparar. Vai ficar mais gostoso ainda. E é isso. Olha aqui o molhinho do frango. Aí, vai servir pras duas massas. Se não der, aí eu completo com o leite. E aqui, é... Dois sachês. Um de milho e um de milho com ervilha. Aí misturou tudo. Aí vai repartir. Meio a meio. E aqui, se não der... Pra o da carne, né? Eu vou fazer primeiro o do frango. Com o molho do frango. Aí, se der, eu coloco na carne também. Olha, meus amores. Agora, eu vou fazer a massa. Um celular aqui do nada. Vou fazer a massa da torta. Eu já coloquei dois ovos aqui, ó. Vou colocar meia xícara de óleo. Eu vou colocar duas colheres de amido de milho. E eu vou usar o caldo do frango, né? Eu já falei pra vocês. Vou colocar sete xícaras de caldo. E se precisar, ainda vou colocar mais. Vou colocar o trigo. Vou colocar uma pitada de sal, assim, ó. Vou colocar. Depois eu vou botar no trigo. E aí, eu vou botar no trigo. Colocar uma colher de sopa, ó, bem cheia. Uma colher de sopa, um pouquinho. Porque foi muita massa. Pronto, meus amores. Agora eu já vou montar, ó, o frango que a Zequia preparou. Tá bem cremoso. Ainda tá quentinho. Eu vou montar agora a torta de frango. E vou preparar também a de carne. Vou mostrar pra vocês já montando, já. Não vou mostrar preparando a massa, não. Eu já passei óleo, né? Untei a forma. Não precisa polvilhar, não. Só untei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha meus amores, olha meus amores, dois amores aqui, torta de carne moída e torta de frango. Aí eu vou experimentar logo essa. Olha, gente, fica maravilhoso. O menino não é pra encher o copo, não. Não, eu enchei. Olha, gente, que cremosidade. Muito bom. Eu pausei, gente, pra saborear. Agora vou saborear essa daqui. Só pra falar pra vocês. Olha como fica fofinho, meus amores. E eu fui colocando a massa, colocando a farinha de trigo na massa pra bater. E fui colocando até dar o ponto que eu queria. Só é vocês prestar atenção como foi que eu fiz e contar, que até eu perdi a conta. Mas ficou maravilhoso. Hum, que delícia. Muito bom. E hoje vou quebrar a rega. Vou tomar um pouquinho de refrigerante. Eu ia querer só a metade. Essa aqui é quase cheio. E Carlos tá aqui. Ele vai filmar pro Instagram. Ele tem Instagram agora, ó. Aí ele nunca posta nada. Olha a outra ali, pronta pra filmar. Aí ele não quis um pedaço grande. Ele é bem educado. E o meu é todo exagerado. É, o de noite. Ezequiel tá aqui, ó. Eu fiz assim. Hum, que delícia. Diz aí, Ezequiel. Se tá bom. Mas é só aproveitar de cachorrilha. Tá gostoso? Olha o Diana ali esperando por ela. Não, não vai comer isso tudo. Vai nada. Olha o dela. Hum, que delícia. Pronto. Agora é a vez dela filmar pro canal dela. Olha ela aí, né? Nos bastidores. É uma lembrancinha, né? Ninguém se anda... É só uma lembrancinha. Tá podendo dar muita coisa cara. Não é nada demais. Pô, pra não passar a lembrança. O que importa é o carinho. Nada. O banho filmando bem meu rosto. Olha o câmera meio. Pode abrir. Vou deixar pra mostrar no canal de Ana. Girou. É, não é tanto tempo. Só faltou muito dinheiro. Foi. Ele ganhou uma carteira. Que linda. Agora esse daqui não fica não de reserva, não. Oxi. É, é. Oxi, tu tá com esse escondido aí, pô? Tá batido atrás. Você não virou não. Não. O que você tinha fez é vida. Obrigado. Ai, Deus do céu. Eu abençoo vocês. Esse aí é meu nome de mãe, né? E eu com a cara toda de gripe. Voz de gripe, né? Ele gosta de ganhar isso. Tomar banho todo dia. Ai eu quero me diferenciar. Eu abri não. A caixa de sabonete, né? É, eu preciso abrir. É. Aí toda vez eu dou camisa, ou calçada, ou perfume. Ai eu não queria dar nem um dos três. Gostou, Carlos? Das lembrancinhas? Não. Aí eu quis mudar, mas... Eu não sei ganhar o filme. É isso. Olha, ela já tá sentada ali, não. É, sentar um pouquinho. Tô cansada. Hoje eu vou extrapolei, não foi, Ana? Fazendo as coisas. Foi. Olha aí, que menina linda. Que menino lindo. Olha que céu de verão, menino. Ainda estamos no inverno. E o céu tá lindo, maravilhoso. Olha, meus amores, como ficou a cortina. Ficou bom. Ela é bem escurinha, né? Ela é cinza. Na filmagem tá mostrando uma cor escura. Mas ela não é tão escura, não. E tá assim meu quarto. Maravilhoso. Meus quadros, que eu amo tanto. Esses quadros são lindos, meus amores. Pense como eu gosto. Essas flores. Aí, por enquanto, eu vou deixar essa cortina. Ficou muito bom. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar esse vídeo, gente, eu vou falar pra vocês que eu fui pra o dentista, né? E a abituração caiu. Aí foi necessário extrair o dente e fazer uma pequena cirurgia que tava colado, gente, no osso aqui, ó. E tá um pouquinho inchado. Aí, mas, graças a Deus, tô bem. E é isso, meus amores. Deixa o like. Quem esqueceu do like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, aperte o sininho, dá notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!